перna direita pra frente, perna direita pra trás, perna direita pra frente, rebolando é demais e me alongando, uma volta eu vou dar para me exercitar perna esquerda pra frente, perna esquerda pra trás, perna esquerda pra frente, rebolando é demais e me alongando, uma volta eu vou dar para me exercitar Põe o braço pra cima, põe o braço pro lado Põe o braço pra cima, rebolando é demais E me alongando, uma volta eu vou dar Para me exercitar A cabeça pra baixo, a cabeça pra cima A cabeça pra baixo, rebolando é demais E me alongando, uma volta eu vou dar Para me exercitar Põe o corpo pra baixo, põe o corpo pra cima Põe o corpo pra baixo, rebolando é demais E me alongando, uma volta eu vou dar Para me exercitar Versão Brasileira Centauro A cabeça pra baixo, rebolando é equipo E me alongando, uma volta eu vou dar Legenda por Sérgio